A polícia militar atendeu um caso de abuso de uma criança de 5 anos, aí ó. Segundo a mãe da menina, o idoso passou a mão na genitália da criança, a ocorrência foi... É que a história aí, equipe, você tem que suspirar, né? Deixa eu chamar o Miguel. O Miguel, você vai me contar desse caso, é lamentável, por favor. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco por esta primeira edição do Balanço Geral do mês de novembro. Este caso foi na cidade de Sabinópolis. Na verdade, um caso também resultou em outro caso. A mulher de 34 anos contou para a polícia militar que o suspeito tem o costume de frequentar a casa dela. E desta vez não foi diferente. A mulher contou ainda para a PM que teria ido à casa de uma vizinha. E quando retornou, encontrou o idoso sentado na cama da filha. A garotinha estava bastante assustada, como consta no boletim de ocorrência. Com isso, o homem deixou o imóvel. Mas a menina contou para a mãe dela que o idoso havia passado a mão na parte íntima dela. Com isso, os trabalhos da polícia militar começaram e o homem, o suspeito, foi localizado. Ele foi preso por estupro de vulnerável. Então, este caso será investigado pelas autoridades policiais. Só que durante o atendimento desta ocorrência, Nico, a polícia militar fez a consulta no sistema informatizado e descobriu que contra essa mulher de 34 anos, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Portanto, a polícia militar voltou à casa dessa mulher, realizou uma vistoria, ou seja, os trabalhos de busca no imóvel dela e encontrou, a polícia encontrou duas porções de maconha. O material foi apreendido e a mulher encaminhada para a delegacia, viu, Nico? É, chamou a polícia para atender a ocorrência de abuso. A polícia chega lá, confere tudo, dá os dados à senhora, aparece o sistema, ué, peraí, tem um mandado de prisão em aberto. A ocorrência, ela tem dois viés, né? Uma apuração de abuso contra uma criança de 5 anos, e essa pessoa que chamou a polícia para a ocorrência, dizendo assim, tem uma vítima de abuso aqui. Essa pessoa tinha um mandado de prisão em aberto para o tráfico de drogas. É, é a confusão para todo lado. Obrigado, Miguel. Sua informação eu entendi direitinho aqui.